CENO 5 Interno O de quem corta 2 Silvio está sentado no bar O homem entra e sai do bar Buscando comidas e clientes na cozinha Som da porta batendo com a estrela Silvio puxa de sua bolsa o jornal E acaba deixando cair numa foto Onde se vê um homem mais velho Abraçado ao círculo mais jovem Vestido como homem Cena 8 Banheiro masculino Dia A porta do banheiro masculinidade Silvio está de frente para o espelho Passando base no local Depois taqueado Parece derrotado Encarna por alguns momentos o próprio reflexo Rapidamente se recupera E passa a procurar o batom dentro da bolsa Há de batom Mulher aos lados Antes de passar Por mim Vê o reflexo do espelho Do círculo masculino de porta de banheiro Durante um tempo Estático Observe o cinema Cena 9 Interno Camarinho de teatro Dia Cores muito vibrantes São de vozes de objetos sem elevados Algumas pessoas lendo em voz alta trechos de peças Silvio exaltado Olha minha filha Desculpa Mas a senhora não vai vestir vestido nenhum Até porque Não tem senhora nenhuma Eu sou um homem Tá? Quer dizer Não um homem No fundo Eu sou uma mulher como você Outra causa Parece repetitiva A mulher que está te conhecendo Depois começa a vida Eu sou um homem 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 Eu sou um homem